Souza Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar, então Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar, então Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai 1, 2, 3, 4 É que a menina é brava e você vai